Dados levantados no Brasil e também nos Estados Unidos mostram que o coronavírus tem matado proporcionalmente mais negros nos dois países. As estatísticas variam um pouco de uma cidade americana a outra, mas repetem sempre uma realidade dolorosa para os afrodescendentes. Eles têm muito mais chance de morrer de covid-19 do que os brancos do país. A incidência de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e asma é maior entre os negros do que entre os brancos. E quem tem essas doenças corre mais risco quando contrai o coronavírus. São doenças da desigualdade social. A comunidade afro-americana mais pobre não tem acesso a tratamento de saúde preventiva e é a mão de obra majoritária de alguns trabalhos que não pararam, como caixas de supermercado e entregadores de comida. Por isso está mais exposta nessa pandemia. No Brasil, um levantamento do Ministério da Saúde mostra que proporcionalmente os negros também estão morrendo mais de covid-19 do que os brancos. Eles são 23% dos internados com síndrome aguda respiratória grave. Mais 33% dos mortos. Já com os brancos, a proporção é oposta. Eles formam quase 74% dos hospitalizados. Mais 64,5% dos mortos. O que é isso aí? Já comanço, três anos. Já comanço. O que é isso aí? Ah, é isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.